Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche. Outro time que se deu muito bem com essa rodada foi o Vasco, porque o Vasco teve tudo que o Vasco torceu, o torcedor vascaíno deu certo. Numa rodada que o Vasco não jogou, seria o jogo contra o Cruzeiro, que vai ser uma decisão, o Cruzeiro que está na zona do rebaixamento, está em 17º. O Vasco torceu contra o Bahia, secou contra o Bahia em casa contra o Cuiabá. O Cuiabá venceu o jogo. O Vasco torceu por um empate ou por uma vitória do Santos, o empate aconteceu. E o Corinthians também não venceu, então está tudo tranquilo para o Vasco. E se o Vasco vencer, o Cruzeiro... Só o Santos que ganhou, né? O Santos venceu, o Santos venceu, verdade. Goal, Goiás. E que entre os dois era melhor para o Vasco, porque o Santos já estava lá acima do Vasco. E parece que o Santos... Assim, a gente não pode falar isso, mas o Santos respira. Não dá para falar que o Santos não vai cair, porque esse campeonato está maluco. Abriu quatro pontos. O Cruzeiro não tinha vencido o Clássico contra o Atlético Mineiro, venceu outros jogos. E todo mundo achou que já estava livre e está na zona do rebaixo médio. Então, não tem como dar mole nesse campeonato. Então, é uma rodada para a gente destacar aí que o Vasco se deu muito bem. Rodada muito boa para o time do Vasco, que vai enfrentar na próxima rodada o rebaixado do Campeonato Brasileiro, América Mineiro. Então, o Vasco e a América em São Januário, com certeza, uma festa lindíssima da torcida do Vasco. O Vasco vai enfrentar a América, se eu não me engano, seis e meia do domingo. Então, queria que você falasse aí, Will. A expectativa desse jogo aí. O Vasco tem tudo aí para dar uma aliviada muito maior e dar uma respirada boa nesse final de semana. É verdade. Quem acompanha o Pestano Futebol Clube, já vê que a gente vem falando aqui já há algum tempo que o Vasco tem uma performance muito melhor do que os outros times que estão ali embaixo brigando com ele. O Vasco só ainda está brigando contra o rebaixamento porque o primeiro turno do Vasco com o Barbieri, sem as contratações, foi algo realmente... O que o Botafogo fez de bom no primeiro turno, o Vasco fez de ruim no primeiro turno. Então, se for pegar a classificação do segundo turno, o Vasco está na primeira parte da tabela brigando por G4, brigando até por título. Se eu não me engano, o Vasco é o terceiro colocado do segundo turno, depois tem que ver assim. Então, é uma campanha realmente extraordinária e o Vasco tem tudo para conseguir sair dos alunos do rebaixamento e até pescar uma sul-americana. Agora vai pegar o América Mineiro em São Januário, desculpa, e com certeza com uma grande festa da torcida. E assim, é um jogo para o Vasco ganhar de qualquer forma, cara. Se engana, quem acha que o jogo vai ser fácil pelo América Mineiro já está rebaixado? Porque o América Mineiro, ao longo desse campeonato, tem sido uma pedra no sapato de alguns times. tem tirado pontos importantes de times que estão brigando por alguma coisa. Você vai lembrar bem, empatou com o Flamengo no Maracanã, empatou agora recentemente com o Atlético Mineiro. Então, assim, quem vai jogar contra o América Mineiro, vendeu caro a derrota para o Grêmio. Ou seja, quem vai jogar contra o América Mineiro e coloca lá no calendário vitória, precisa ter muito pé no chão, porque não vai ser um jogo tão simples assim. Claro que o Vasco, com o apoio de seu torcedor, que vai ser o décimo segundo jogador em campo, o Vasco se impondo dentro de campo, mostrando aquilo que ele pode fazer com a sua qualidade, todo mundo em campo, o Vasco pode conseguir achar os gols até rapidamente e fazer o jogo se tornar fácil. Mas assim, se for parar para pensar bem e olhar esse time do América Mineiro, o que tem feito nos últimos jogos e até mesmo ao longo do campeonato, de quando você pensa que o América Mineiro não vai pontuar, o América Mineiro rouba pontos importantes, é necessário que o Vasco esteja com o olho bem aberto, jogue sério realmente São Januário com a faca nos dentes e esteja realmente concentrado. E sendo assim, o Vasco entra como favorito nesse jogo e o Vasco tem tudo para ganhar e conseguir mais uma vitória importante, que deixaria o Vasco numa situação boa, ainda não é uma situação excelente, mas eu acredito muito que o Vasco vai conseguir realmente se livrar dessa zona do perigo, como diz o Luxemburgo, e vai até para a Esquima Sul-Americana. Eu acredito muito nesse time do Vasco, irmão. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano.